é hora de deixar muito animada nossa visita foi feio tá muito frio olá pessoal bem vindos ao vlog número 7 estamos aqui nos arrumando para deixar o hotel tudo guardadinho essa cama deliciosa do renaissance hora de deixar estamos fazendo check out e aí a gente vai aproveitar o dia nossas passagens são só de noite para a gente vai no museu já já vamos lá na exposição e visitar mais cafés né vamos e aí e aí e aí Pessoal, a gente já tá no Uber, chegando já já numa exposição na Japan House. Estamos muito animadas. Eu vi, na verdade, no TikTok, no Reels, bastante gente visitando essa exposição. É bem bonita. Então, a gente tá indo lá conhecer a arquitetura também do lugar linda. Então, a gente tá indo lá. Então, a gente tá indo lá. E aí 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 Nossa visita foi em partes um pouco feio. E aí E aí Um pouco chateadas porque a gente queria... Essa era que a gente queria ver mais... Mas valeu a pena conhecer o espaço aqui. Então, agora a gente tá saindo daqui. Acho que a gente vai pro café, né? É. E aí 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 Saímos lá do Japan House E viemos Um café Um café que também é japonês É o The Coffee É super famoso. Tem vários aqui em São Paulo. E eu pedi um que tem menta. Eu amo chocomenta. Muito gostoso. Acho que precisou tirar o granulado, mudar o leite. Essa é a realidade. A gente tá muito frio, meu Deus. A gente tá nesse café que chama Cherie E tá muito frio. A Carol me emprestou esse cachecol dela Que eu tô de vestido E tô passando frio. Acabei de comer a sopinha Muito gostosa. Bem boa. E ele é todo instagramável, ó. Tem ali atrás também. Pessoal, Voltamos para o Renaissance. Na verdade, a gente só passou rapidinho. Eu nem filmei. E foi tão rapidinho No mesmo café que a gente foi Do Naked Coffee Pra pegar umas comidinhas Pra mais tarde Quando eu estiver na rodoviária e tal E... Tava passando muito frio, como vocês viram Então eu peguei minha mala Vim aqui no banheiro me trocar E aí eu tô de moletom E agora eu tô mais quentinha E aí eu tirei também o clock Que tava doendo na cabeça E estou pronta pra viajar Agora eu vou ficar ali no lobby do hotel Enquanto dá a hora Os últimos momentos com as meninas também E... E aí a gente vai seguir os nossos caminhos Elas vão voltar pra Sinop Eu vou pra Bauru Vou mostrar pra vocês o Reels da Vivara Então eu vou fazer isso agora E é isso Pedi um cafezinho lá na Naked Peguei umas sobremesas Hora que eu estiver provando Eu mostro pra vocês de novo Mas eu fui olhado Eu pedi o mesmo Só que dessa vez de cogumelo Eu acho que vai estar gostoso Enfim Últimas horas juntas Do Naked Coffee É o mesmo que eu pedi da outra vez Que eu gostei muito Vou provar os doces agora Pra ver qual que eu vou deixar pra depois Muito cookie Delicioso E o Brownie Nossa Os dois estão perfeitos Mas eu acho que já me satisfiz Com esse pedacinho Tomar o café Olha esse look da Camila O que que aguenta? Eu falei no vlog Mas de ontem Olha isso Diariamente Ficou perfeita Amei Amei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.